Sem prestar contas, há dois anos, o presidente do Boi Bumbá Garantido, Antônio Andrade, é alvo de denúncia do Conselho Fiscal da agremiação. Além disso, os membros do Boi Vermelho e Branco apontam outras irregularidades, possivelmente praticadas pelo mandatário. Olha só. O Conselho Fiscal do Boi Garantido denunciou que o presidente Antônio Andrade não vem prestando contas do que foi gasto pela agremiação antes do Festival Folclórico de Parintins 2022. Além disso, no ano passado, Antônio recebeu do governo mais de um milhão para realizar a live do Boi Vermelho e Branco. E o que foi feito com todo esse dinheiro também não foi revelado. Antônio foi expulso em 2003 do Boi Garantido após suspeita de envolvimento em irregularidades. Na época, os membros do Garantido afirmaram que a associação estava em um caos financeiro por causa do atual presidente. Em 2016, Antônio foi readmitido ao quadro de associado. As contas da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido estão bloqueadas pela justiça devido a dívidas trabalhistas. Todo o dinheiro de patrocínio e incentivo é enviado para a Associação Cultural Movimento Amigos do Garantido. Em 2022, a instituição recebeu do governo do Amazonas seis milhões de reais e mais de um milhão de uma empresa privada. Somando os anos de 2021 e 2022, o Boi Garantido recebeu quase oito milhões de reais de verba pública, mas não prestou contas junto à sociedade de como foi gasto esse dinheiro. A equipe do Norte em investigação foi até a cidade Garantido para conversar com o presidente Antônio Andrade para saber como foi gasto esses valores. O gestor do Boi Vermelho e Branco afirma que não prestou contas de 2021 devido à Assembleia onde aconteceria a apresentação do relatório de gastos ter sido suspensa por causa de uma decisão judicial. A pressão de conta já foi entregue para o Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal já deu o seu parecer e eu estou esperando terminar o festival para me chamar uma Assembleia. Eu não vou chamar uma Assembleia agora dentro do festival, né? E a pressão de conta não foi feita, não foi porque eu não fiz a pressão de conta. Foi porque na hora que a pressão de conta chegou uma liminar aí suspendendo a Assembleia, uma liminar pedida pela oposição. Então a oposição não me deixou prestar conta e se queixa. Não faz nem sentido, né? Porque eu fui, chamei a Assembleia para prestar conta. E chegou. Essa pressão de conta foi no mês de outubro. Do ano passado. É. Outubro, é. E faltando assim uns 25 minutos para começar a Assembleia chega o oficial de justiça com uma liminar suspendendo a Assembleia. Ainda segundo o Conselho Fiscal do Boi Garantido, 10 solicitações para obter detalhes dos gastos foram enviadas, mas nenhuma foi respondida pelo gestor principal. Além disso, o presidente tem desrespeitado o estatuto da agremiação devido à falta de prestação de contas. Tentamos gravar entrevista com os membros do Conselho Fiscal, porém não atenderam a nossa equipe e informaram que apenas o presidente Antônio poderia falar sobre a falta de prestação de contas. Ou seja, quem deveria fiscalizar os gastos se omite a prestar esclarecimentos para a população sobre como foi investida a verba milionária. Nos partidores do curraldo garantido, várias denúncias surgem contra Antônio, mas grande parte das pessoas temem gravar entrevista com medo de represárias. Uma das acusações contra a atual gestão de Antônio é a possível prática de agiotagem dentro do boi e a venda proposital de estruturas de ferro que deveriam ser usadas durante muitos festivais. Eu não tenho nenhum problema de mostrar minhas contas, não. Isso a nação pode ficar tranquila. Não tem nenhum problema de mostrar as contas do boi garantido. Primeiro que não tem segredo muito nelas. Todo mundo sabe os valores dos patrocínios, os valores dos convênios, essas coisas são públicas. Então você não tem como esconder. E as despesas você demonstra, não só com número, mas com notas fiscais, o que você comprou. E isso o Conselho Fiscal tem acesso. Denúncias apontam ainda que o presidente construiu recentemente uma casa com piscina e acesso direto ao rio em uma área nobre de parentis. Antes Antônio morava em um conjunto de casas feitas pelo governo. A casa estava aliada no mercado imobiliário da cidade no valor de R$ 800 mil. Além de presidente do garantido, Antônio é analista tributário da Receita Federal do Brasil. O MPF apontou que em 2001, a Associação Folclórica assinou um convênio com a Embratuno valor de R$ 100 mil para a realização de apoio às ações do 36º Festival Folclórico de Parentins. Segundo investigações, o valor referente ao convênio foi sacado quase integralmente mediante um único cheque endossado pelo então presidente Antônio Andrade. Durante a apuração, não foi comprovado nenhum vínculo entre o saque efetuado e qualquer depósito realizado na conta da entidade. Antônio confirmou em depoimento que não utilizou os recursos federais para qualquer pagamento e solicitou aos funcionários da associação que desaparecessem com os documentos que continham os convênios realizados no ano de 2001, a fim de não constarem na prestação de contas anual da entidade. Outro nome que aparece entre os alvos de denúncias é a atual vice-presidente, Ida Silva. De acordo com informações, a mulher que fornece alimentação para os festivais do Garantido estaria superfaturando a venda. Cada marmita estaria sendo vendida no valor de R$ 50. Durante a live de 2021, a mulher teria fornecido mais de 500 marmitas. Para a nossa equipe de reportagem, Ida negou as acusações e disse que enviaria toda a documentação necessária para esclarecer o fato. A gente pode passar depois para você, tudo direitinho, como está sendo, e principalmente valores para você realmente mostrar os nossos valores. Valores, quantidades, dias, tudo direitinho nós temos no contrato. Posso passar depois via WhatsApp para você e você mostrar para o nosso povo, que o nosso povo também tem que ter essa transparência. No ano passado, um relatório de gastos foi elaborado pela Auditora Interna do Boi Garantido. Ana Miranda é uma das responsáveis pela Auditoria do Boi Vermelho e Branco. Além dessa função, ela também é administradora da loja do Boi em Parentins. Nosso ano subiu, ele começa dia 1º de setembro e termina no dia 31 de agosto do ano seguinte. Nós temos uma prestação de contas ainda pendente, mas ela está pronta, ela está inclusive nas mãos do Conselho Fiscal. E temos a esta deste ano, que estamos realizando o festival, que vai terminar no dia 31 de agosto e até o final de setembro vamos chamar a Assembleia para apresentar as duas prestações de contas. A do ano anterior e deste ano que finda, no dia 31 de agosto, que finda o nosso ano comercial. A Auditora afirma ainda que qualquer associado pode ter acesso aos livros contábeis do Boi Garantido. Ana garante que tudo é feito com muita transparência. Solicitamos uma cópia da Auditoria, mas a mulher informou que não seria possível. Nós temos um problema muito sério. Nós temos um problema de internet, temos problema de site, mas o que o presidente sempre deixou muito claro tem essa abertura. Mesmo diante de tantas acusações, o presidente afirma que não tem medo de continuar como gestor do Boi Garantido. Eu não tenho nenhum prazer de ser prefeito de cidade, não tenho nenhum prazer de ser vereador. Estou dizendo que isso não é um negócio importante, é muito importante. Mas eu tenho prazer de ser presidente do Garantido. Eu estou fazendo, eu sou presidente de uma coisa que eu amo, que está na minha pele, que fez parte da minha infância. Então, nação, se eu tiver que ser penalizado por ser presidente do Garantido, eu serei. O núcleo investigativo solicitou do presidente os relatórios dos gastos de 2021 e 2022. Mas o presidente informou que vai apresentar primeiramente para os associados no mês de agosto. E só após isso, ele vai repassar os documentos para a nossa equipe. Durante toda a reportagem, é falado muito em transparência, tanto pelo presidente quanto pela auditoria. E a prestação está toda pronta, mas quando pedida pelo núcleo investigativo, eles não apresentam nada. Esse compromisso é com o povo, não é conosco. É obrigação, presidente. É com o povo. Porque isso é a administração do dinheiro público. São mais de oito milhões de reais que não são prestados contas. E o que é estranho, são todas as denúncias envolvendo a presidência do boi garantido. O boi bumbá é um patrimônio cultural do Brasil. Por isso, recebe grandes incentivos e movimenta muito dinheiro. O boi bumbá garantido não pertence ao senhor presidente. Ele pertence ao parintinense e a todos. O poder público vai abrir uma fiscalização para essa administração e ver o que está acontecendo. Presidente, o Conselho Fiscal não é soberano, não está acima da lei. Suspender a Assembleia é uma coisa, agora prestar contas de gastos com dinheiro público é outra. E quando isso não é feito, é imoral. Não pense que é porque está no interior do Estado que os desmandes com dinheiro público não chegam aos conhecimentos das autoridades. O que o senhor Antônio Andrade, presidente do boi garantido, esqueceu é que esse dinheiro é público e deve ser fiscalizado, acompanhado pelos órgãos de controle. E nós estamos de olho e vamos acompanhar toda essa fiscalização. E aí Obrigado.